Reforma Eleitoral 2015, que promoveu importantes alterações nas regras das eleições. Alterações estas que já são válidas para o pleito eleitoral de 2016. E para explicar alguns questionamentos, procuramos aqui o doutor Maurício Castilho, que é advogado especialista em direito constitucional. Doutor, sobre estas novas regras, o que dizer sobre o financiamento de campanha? Bom, Jandir, sobre o financiamento de campanha, houve uma alteração substancial. A Lei 13.165, ela vedou a questão relativa à doação de pessoas jurídicas, certo? Então, as pessoas jurídicas não podem mesmo fazer doações como faziam até as eleições de 2014, sendo permitidas somente doações de pessoas físicas e doações entre partidos e entre candidatos. Houve uma alteração também em relação ao financiamento de campanha, referente ao limite de gasto, certo? O que eu quero dizer com isso? Anteriormente, cada partida que fixava quanto cada vereador ou cada prefeito poderia gastar. Quem fixou para este ano foi o TSE. Com base nas eleições anteriores, ele fixou, por exemplo, aqui para Rondonópolis, o prefeito vai poder gastar aproximadamente R$ 1,9 milhão, e os candidatos a vereador, aproximadamente R$ 69 mil. E passar disso pode ter problemas com a justiça eleitoral. Exatamente. Se ultrapassar esse valor, ele vai poder, certamente, sofrer uma representação por abuso do poder econômico ou por gastos ilícitos. Doutor, período da campanha. Bom, sobre o período da campanha, também houve uma alteração substancial, principalmente em relação ao tempo de campanha. Antes, nós tínhamos um período de 90 dias de campanha. Hoje, o período é somente de 45 dias de campanha, certo? Sendo que as convenções também mudaram a data. A gente, antes, as convenções eram do dia 12 ao dia 30 de junho, sendo que, nesse ano, as convenções vão ser do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Doutor, nessas novas regras para essas eleições, o que ficou estipulado com relação às formas de propaganda? Bom, sobre as formas de propaganda, também acredito que uma resposta do legislativo para a população em geral, houve uma diminuição do tamanho das propagandas, certo? Antes, a gente via nas praças públicas aqueles cavaletes, certo? Hoje, não é mais permitido. Em praças públicas, somente bandeiras, certo? Outra alteração substancial foi em relativa ao tamanho da propaganda. A gente não pode mais envelopar os carros, certo? É permitido somente uma propaganda no vidro traseiro do veículo e, nas laterais, uma propaganda no tamanho de 40 centímetros por 50 centímetros. Em relação às casas, também houve uma alteração. Sempre vínhamos aquelas placas na casa, que tinham que respeitar o limite de 4 metros quadrados. Não pode mais. O que pode agora é somente um adesivo de papel ou autocolante na casa no limite máximo de meio metro quadrado. Doutor, a gente agradece a atenção do senhor. É importante, então, os políticos, os candidatos, as possíveis coligações ficarem bastante atentas a tudo isso. Exatamente, Jandir. A gente acaba dizendo que essa vai ser uma das eleições mais judicializadas de toda a história, porque houveram muitas mudanças, muitas redações e todas devem ser observadas pelos candidatos partidos e pelos eleitores.